E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aí hoje para a aula 4. Está quase acabando a semana do intensivão, que era a ideia de dar um overview para a galera. Estou muito feliz com o resultado até agora. Vários comentários muito bacanas. E aí eu queria aproveitar para dar alguns recadinhos. Lembrando, por favor, dá o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Enfim, aquele monte de coisa que vocês já sabem para ajudar. Como eu tinha falado, o professor Robinson, ao lado de Pato Branco, ele vai oferecer um livro de Android. E eu vou, então, sortear esse livro entre as pessoas que preencherem o feedback. Como que é o feedback? Todo dia. É, obviamente, no outro dia de manhã, porque depois acaba aqui, eu vou descansar e tal. Vai com a minha família. E aí eu mando de manhãzinha no dia seguinte. Então, entra lá, dá o seu feedback. Ou só preenche lá rapidão e aí você vai concorrer. E aí, em julho, ele falou que ele vai enviar. Mas eu também vou sortear umas outras coisas, alguma outra coisa que vai ser uma surpresa aí, que eu vou falar só no final. E outra coisa, me fizeram um comentário de que eu estava usando o Android Studio, que não era o mesmo de baixar do site. Olha, eu baixei... Para fazer esse intensivo, eu estou usando a minha máquina pessoal. Não estou usando a minha máquina de trabalho, porque tem coisas lá que, enfim, não posso utilizar. E aí, eu baixei... Eu estou usando o Windows, estou no Surface, estou usando o Windows, baixei do site, selecionei o Stable, né? Para ter mais tranquilidade. E estou usando a última versão atualizada. Inclusive, atualizei agora há pouco ele, o emulador e tudo mais. Então, se você quiser seguir, eu estou usando a mesma versão que está disponível no site. Sobre algumas... Eu fiz um comentário, um negócio que ficava meio ruim de ver, algumas vezes, a janela. Eu já tentei ver como reorganizar isso, mas é uma configuração do Zoom, que é o software que eu estou usando para fazer essas lives. Tá? Ele não deixa eu mudar onde está a posição da câmera que vocês veem. Então, nas próximas vezes, eu vou mudar de serviço para fazer stream. E aí, a gente vai ver. Sobre quem não recebeu os e-mails de feedback, me manda para contato arroba netomarim.dev para eu saber seu e-mail, porque se você se inscreveu lá pelo netomarim.dev barra intensivão, eu estou usando aquela lista lá. Todo dia eu vou atualizar o que lá para mandar e-mail para quem preencheu o cadastro lá. Então, de repente, você preencheu errado o seu e-mail, então, se você não preencheu, preenche lá. Ou me manda o e-mail no contato arroba netomarim.dev, que eu conserto isso lá. Beleza, pessoal? Então, hoje, vamos falar um pouquinho de conectividade e vamos falar no final de service. E aí, também, dando uma explicação antes de eu começar, em service eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu vou explicar quais são as melhores práticas, quais são as limitações de você usar o service, mas a gente não vai para uma implementação de service hoje. Por quê? Porque senão ia ficar muito longa a aula e eu quero focar mais na requisição, na parte usando o retrofeed, que é a parte, acho que, mais importante. Depois, eu vou fazer algumas lives, né? Para a participação que vem uma ou duas lives, e aí, na live do ChessClock, que eu quero fazer um live coding, eu vou colocar um service para fazer a contagem do tempo, e aí, lá, vocês vão poder ver. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês. Tá bom? Aqui. Então, aqui está a nossa semana do intensivão. Então, vamos apresentar. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá. E aí, abri a aula. Então, é só não mudei o título aqui. Aula 4. Services e conectividade. Ó, edição online aqui, hein? Então, vamos lá. Então, lembrando as minhas redes sociais aí, fica à vontade para seguir, para mandar sua sugestão, mandar o seu contato e tudo mais, tá? Bom, a gente chegou, então, agora na aula 4, né? Por que usar services, tipo de usar, tipo de service, então, vou falar um pouquinho dos tipos, né? E como usar o service corretamente. Porque tem algumas restrições que foram colocadas recentemente no Android, de que é bom você entender essa restrição antes de você decidir qual tipo de service você vai implementar, beleza? E amanhã a gente vai fazer a parte da publicação. A aula bônus que seria no sábado ainda não está resolvida por questões particulares. Então, eu vou ver certinho quando vai ser essa aula bônus. Deve ser talvez na semana que vem, algum dia, nas 19 horas também, tá? Hoje a conexão está melhor, né? O pessoal acho que parou de usar um pouco as coisas aí. Então, vamos lá. Esse foi um assunto que ontem, como eu preferi dar aquele overview, aquela voltar naquela coisa da Intente, eu não quis deixar a aula muito grande. A gente chegou em uma hora, inclusive. Então, eu deixei para fazer isso hoje, tá? Por quê? Porque eu quero fazer com calma, eu quero ir para a implementação, mostrar para vocês, e aí a gente vai bater num papo. Olha só, você... Existem três tipos, as três... Digamos que bibliotecas que são mais comuns quando você vê exemplos de código, conversa com o pessoal que trabalha em algumas outras empresas, tá? A Volley é uma biblioteca bem antiga, ela é criada e mantida pelo time do Google, e é o que a gente usa muito, ela que vai fazer algumas demonstrações, aplicativos de exemplo, alguma coisa desse tipo assim. Então, ela é mais simples, ela é mais voltada até para fazer requests, requisições HTTP propriamente dita, tá? Então, e ela te exige um pouco mais de trabalho manual para você tratar os dados e tudo mais. O Retrofit, que é a Retrofit 2, inclusive, né? Que é a mais recente, que é aí a... Pelo que eu converso com as pessoas, pelo que eu vejo de artigos e tal, é a biblioteca mais utilizada para quando a gente tem que consumir APIs REST, né? Neto, o que é API REST? Eu estou boiando aí. As APIs REST é basicamente como que você pode consumir alguma informação de recursos na internet. Então, por exemplo, no nosso caso de hoje, a gente vai usar a API chamada Open Weather, que é uma API aberta, grátis, tá? Só precisa se registrar para ter uma API Key, que é uma chave da API. E aí você vai pedir para essa API como que vem os dados. Os dados de uma cidade, alguma coisa assim. E ele retorna um JSON, tá? Que um JSON é um JavaScript Object Notation, né? O JSON é um objeto descrito de uma forma que a máquina consegue processar de volta. Então, isso vem ali, é mais legível para a gente também, e o computador consegue fazer o parça daquilo. E aí, rodando tanto por baixo da Volei quanto por baixo da Retrofit, você tem o cliente, o OK HTTP. Ele, sim, é um cliente HTTP. Ele implementa a comunicação no nível mais de protocolo mesmo, sabe? Então, ele faz a implementação no nível de protocolo, né? Então, ele cuida lá para que você tome conta disso certinho. Então, dessa maneira, ele vai permitir que você abstraia algumas das principais funcionalidades. Então, ele vai permitir que você abstraia o tratamento de status, o tratamento de retry, ele vai permitir que você abstraia, enfim, abstraia toda a parte de tratamento de camada de rede e software para você facilitar a sua vida. Eu acho que fica muito mais fácil. Não à toa, né, que a gente vê aí que, ó, tanto a Volei quanto o próprio Retrofit usa o OK HTTP por trás, né? O Retrofit, na verdade, você pode usar outros interceptors para fazer a comunicação. Mas, por padrão, o Retrofit vai utilizar vai utilizar o OK HTTP. Então, eu estava só tweetando aqui que estamos ao vivo, tinha esquecido de notificar, estava dando um último tapa para a apresentação e esqueci, nem vi o horário direito. Então, é o seguinte, vamos lá. Como que a gente vai utilizar a Retrofit? Ela, uma coisa que eu gosto dessa API é como ela consegue abstrair, dessa biblioteca, né, uma coisa como ela consegue abstrair alguns passos para a gente. Isso é muito legal. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer vai ser adicionar a permissão no Android Manifest, que a gente vai usar a internet. Então, lembra, né, de que eu estava falando ontem sobre o sistema de permissões, que isso é um tipo de permissão, né, que você precisa pular e que é garantida em tempo de instalação. Então, você não precisa ficar perguntando, olha, eu vou acessar a internet, eu posso acessar a internet? Então, não precisa fazer isso, tá? Depois disso, você vai colocar as dependências no build.gradle, né? Óbvio, você vai colocar lá. No nosso caso, eu vou colocar também uma biblioteca chamada JSON, né? Na verdade, quando você fala em inglês, eles falam JSON, que é a biblioteca de parse do JSON feita pelo Google, né? Biblioteca open source e tudo. Você pode usar outras bibliotecas? Pode. Depois eu vou mostrar em que ponto você poderia usar outra biblioteca, tá? E eu vou usar essa aqui, porque é a que eu mais estou acostumado, também é que você vai mais ver exemplos aí, por aí, online, se você tiver alguma dúvida, e que eu acho que é mais fácil mesmo, tá? Aí nós temos que criar as classes, né? Por que que acontece? Esse JSON, lembra que eu falei que ele é um JavaScript Object Notation? Então, ele tem a anotação de um objeto, certo? Já que ele é a anotação de um objeto, o que que acontece? Eu preciso ter, para quem olhar e falar assim, ah, beleza, isso aqui é esse objeto, eu vou preencher esse objeto. Então, dessa maneira, a gente vai entender como, ele vai saber diferenciar aquele dado que vem da API, tá? Depois disso, você vai criar a interface com os métodos da API. Então, tem que ter uma interface que você vai usar dentro do seu código para chamar os métodos da API. Quais são os métodos dessa API? Aí depende da API que você está usando. Então, você pode ter, sei lá, vou usar os nomes em inglês, porque a API é em inglês, tá? Get Weather by City, né? Para pegar o clima pela cidade. Get Weather by Zip Gold. Se for, talvez, uma API sua de crude, né? De cadastro. Você pode usar um put em vez do get e colocar o resource, né? O usuário, ele dá um put com JSON. Então, é de duas vias essa comunicação, tá? Então, você tem que definir na interface como que é essa comunicação, porque dentro do seu app você possa chamar. Vai ficar mais claro quando a gente for para o código. Fica tranquilo. E aí, claro, não precisa mapear a API inteira. Então, você vai na API lá, tem 500 métodos, sei lá. Não, vou fazer tudo. Não, não precisa. Você faz os métodos que você vai utilizar no seu app, porque nem todos os métodos fazem sentido, possivelmente, para o seu app mobile, tá? Aí, você vai precisar inicializar uma instância do retrofit com a URL base do endpoint, da API, para você poder utilizar. Aí, é o seguinte. Eu vou usar aqui, meio que dentro do mesmo método, eu vou inicializar e fazer o consumo da API. se você tiver muitas chamadas no seu app acontecendo de vários pontos diferentes, de vários fragments e tal, ou de serviço, não sei o quê, você pode fazer, ao invés de uma instância junto com o método que você está chamando, você pode fazer uma instância que vale para todo o seu app. Então, tem várias abordagens que você pode usar, sim. Uma coisa que talvez para quem está começando não faça muito sentido falar, mas só para falar, para você não falar, não é de esquecer de falar, é que o retrofit é compatível com o RX Java, RX Kotlin. RX é o prefixo para a programação reativa. Como o próprio nome diz, a programação reativa, ela vai reagir a algumas coisas que acontecem dentro do app. Mas não vou entrar nisso agora. É um tema que, inclusive, eu estou estudando com calma, porque eu nem saberia passar isso em muito detalhe para vocês. Eu fiz algumas coisinhas básicas, mas não tenho o domínio suficiente para vir aqui e fazer uma explicação super detalhada de RX. E aí, depois que você tem instância do seu retrofit, você simplesmente chama o método da interface para consumir aquela API. Então, a permissão, só para lembrar como que faz, é o use permission, e aí você vai selecionar a permissão de internet, e depois você vai no build.gradle e adiciona lá as dependências no build.gradle. Tá bom? Então, vamos lá. O modelo de dados. Isso aqui é uma coisa bem interessante. É necessário ter um modelo de dados que a gente estava falando para que você consiga pegar o dado que a API te retorna e aí colocar num objeto que você possa usar dentro do seu aplicativo. Você pode fazer isso na mão. Então, você vai lá e cria um monte de data object. No caso do Kotlin, ele já ajuda bastante, porque no Android você teria que criar lá os get set, um monte de coisa. Mas no Kotlin facilita bem. Tem alguns conversores online. Se você jogar JSON to Kotlin Generator, alguma coisa assim, você vai achar serviços online para fazer isso para você, te dar um download de um zip com as classes. Ou o que eu vou mostrar aqui para vocês é instalar um plugin no Android Studio e aí você cola lá o JSON e ele já gera as classes no seu projeto. Eu prefiro assim. Funciona lindamente. É muito legal. E aí vocês vão ver isso aqui também. Por exemplo, isso aqui é uma resposta da API do Open Weather. Olha só. Eu deixei ele direto, mas ele tem dentro do objeto, começa aqui, ele tem as coordenadas, ele tem como está o clima. Depois disso, ele tem a parte principal que fala a temperatura, que fala como está a sensação térmica, o mínimo, o máximo, pressão, umidade, visibilidade. Enfim. E aqui no final tem o nome. Eu estou usando, usei London aqui, do UK, no caso ele usa GB como Great Britain, mas você pode usar as cidades que você quiser lá. Ele vai retornar de acordo com o nome. Ele é multi-idioma, vamos pensar assim. Mas está vendo? Olha o trampo que é da... Se eu quiser pegar esse JSON, colocar isso... Geralmente, pessoal, você consegue ter essa informação no site da API. Então, por exemplo, se eu vier aqui, vamos lá. Open Weather API. E aí aqui dentro da Open Weather, eu for na documentação dela, então aqui, API. Você pode descadastrar grátis, e aqui você gera uma API, então se vocês quiserem fazer isso para depois executar o exemplo, fique à vontade. Então você vai entrar em API aqui. Vamos só pegar a documentação. Cadê você? API Doc. Está aqui. API Doc. E aí você consegue ter pela cidade, ele mostra como são exemplos de chamada, e aí aqui embaixo, ele dá um exemplo de API response. Está vendo isso aqui? Então, olha. Você consegue vir aqui e copiar isso. Por que eu vou copiar isso? Porque eu quero gerar os meus objetos. Então eu vou lá para o Android Studio. Eu criei um novo projeto. Também vai ter o link para vocês baixarem. Esse talvez eu até coloque lá no GitHub, se alguém quiser clonar por lá. Por enquanto, esse projeto não tem nada. Só para adiantar um pouquinho, eu criei um layout que está aqui. Vamos lá. Que é basicamente um campo para digitar a cidade, digitar o país, e um botão para pesquisar. E aqui embaixo, os campos que eu quero exibir os dados. Eu usei Construente Layout, fui alinhando aqui por eles, porque eu demorei uns 20 minutos para criar isso aqui, até ajeitar tudo, então eu quis agilizar o processo. Só tirar esse name aqui, que eu esqueci de tirar isso daqui. Pronto. Tá? Então a gente tem aqui a nossa telinha criada. Se você quiser, vai lá no XML e dá uma olhadinha como ficou. Mas basicamente são vários TextView, alguns edit text, eu coloquei uns nomes, country, city, city. Aí depois embaixo, eu vou ter assim. Vocês viram que tem que ter um negócio assim, que eu chamo de label, e depois tem um TextView que está vazio, né? Então você pode ver aqui, por exemplo, vai ter o label, todos têm label, ó. Weather label, temperature label, feels like, city, né, weather. e aí depois eu tenho um value. Foi assim que eu criei, eu gosto de fazer isso, que para mim fica mais fácil de visualizar quando eu vou lá no r.id, então fica mais fácil. e eu gosto de manter o TextView no nome, o nome do que é o objeto, para me manter informado também, não é que eu estou criando lá, fazendo o bind, alguma coisa assim. Não é obrigatório, não é uma boa prática, assim, super recomendada, que para mim é mais fácil. Foi assim que eu consegui, como fala? Que eu consegui executar da forma mais fácil, tá? Fica melhor para mim. Então, beleza, eu criei esse layout. Então, a gente vai começar o quê? Lá no manifesto, eu acho que eu já tinha deixado, né, mas só para a gente conferir. Então, está aqui, tá? Você vai adicionar a permissão, tá ok? E aí, essa permissão, ela vai permitir que você se conecte com a internet, não é? Meio óbvio, né? E aí, depois disso, o próximo passo é ir lá no build.gradle do módulo app, tá? E colocar essas duas permissões aqui, essas duas implementações de dependências aqui, tá? Usa como implementation, coloca retrofit, ele vai buscar, se você colocar uma versão anterior e tinha uma versão atualizada, ele vai te dar um warning aqui, você vai dar um alt-entrer, ele atualiza para você a versão mais nova. Isso acontece para qualquer dependência que ele identifique uma versão nova no repositório, tá? Aí, as outras são as que vieram quando eu criei o projeto, então eu nem mexi nisso, eu só estou adicionando essas duas, né? Então, aqui é do retrofit e aqui o converter do json, do json, né? O pessoal que eu falo assim lá. Qual que é a diferença de eu colocar aqui não a dependência direto do json? Porque é o seguinte, o próprio retrofit já faz essa dependência lá dentro, só que ele deixa isso como um artefato separado dele. Então, eu coloco isso como converter json, ele já tem esse código lá embutido nele, ele já vai puxar, não preciso ficar pôr um monte de coisa lá e duplicando talvez o tanto de biblioteca que eu uso, tá? Então, beleza. Agora, vamos criar o meu modelo de dados, tá? Como que eu crio o modelo de dados? Eu venho aqui, né? Dou um new. Ah, deixa eu mostrar o plugin que eu instalei, né, pessoal? Assim vocês podem instalar o plugin também. Você vem aqui em file, o arquivo, vai ter settings aqui, o settings, aí você procura, aqui tem plugins, tá vendo aqui na esquerda? Quando vocês selecionam um plugin, né, depende de quantos plugins vocês usam aí, mas vocês podem procurar por esse aqui, ó, json to Kotlin class, tá? Eu vou pôr tudo o link disso, né, vai estar tudo no projeto, vocês podem baixar lá e eu vou pôr isso na descrição, no e-mail que eu envio para vocês também. Então, esse cara aqui, vou ver inclusive que ele é super bem avaliado, ele está com 4.5 estrelas de avaliação, eu uso ele já faz um tempo e nunca tive nenhum problema, só instalar ele, tá? Habilitar, vai pedir para você reiniciar o seu Android Studio se não tiver para fazer efeito o plugin, tá? Aí você fecha, então, botão direito, novo, aí aqui vai ter, ó, ah, cadê ele? Kotlin data class file from json. Então, eu clico aqui, dou um ctrl-c, um ctrl-v que copiei lá, então você viu, eu peguei um exemplo lá do site, eu nem rodei ainda. Ah, né, tem como rodar isso? Tem. Eu vou abrir um outro software aqui, é, tomara que não fique muito pesado, chama Postman, é, é um cliente de API, ele ajuda você a testar as APIs, tá? Então, você pode usar ele também, então eu vou te mostrar, vou mostrar a query que eu fiz de teste, que eu copiei, mas vocês vão ver que os dados são basicamente os mesmos, tá? Enquanto ele abre aqui, então eu coloquei isso, né, é, eu poderia dar um nome específico para ela, então eu vou usar open weather response, né, então que é a resposta que vem da open weather, tá? Dessa forma, eu vou conseguir, como que eu posso dizer, fazer o mapeamento das classes certinha, tá? Então aqui vamos usar open weather response, você até pode ver aqui, ele tem umas opções, assim, do tipo, ah, que tipo de notation você quer usar, como eu quero usar o JSON, então eu vim aqui e coloquei o JSON, você pode colocar o none também, por que que tem essa opção de none aqui? Porque o próprio Kotlin, ele já tem, faz parte da linguagem, da API do Kotlin, a parte, fazer parse de JSON, tá? Mas aí, imagina que você tem partes do seu projeto em Java, partes do seu projeto em Kotlin, aí eu recomendo você sempre usar o JSON por enquanto aí, tá? E você pode, inclusive, usar outros, tá? Tem, ó, Kotlin X Serialization, Logan Square, Moshi, tem vários aí, tá? Você pode habilitar comentário, tanto de espaço para fazer o space, se você precisa dar keep para alguma coisa, mas era só isso mesmo, vou dar ok aqui, vou dar generate aqui, e aí, demora um tempinho, ele já fala aqui, sete classes criadas, geradas com sucesso, então, vocês estão vendo que está aqui, ah, eu poderia vir aqui criar um novo pacote para fazer isso? Posso, sei lá, posso vir aqui, por exemplo, new package, vou chamar isso de model, tá? Aí, eu venho aqui, clouds, taranã, taranã, mudo tudo para move, faço um refactor aqui, ele não pode mover vários de uma vez só, ah, tá bom, vai para cá, refactor, aí, vai para cá, vai para cá, refactor, enfim, o main também é, esse main, eu até vou mover, porque me confunde com o main activity às vezes, open weather response também, o sys, weather, e wind, aí, é legal, até, para vocês olharem, pessoal, abra aqui o open weather response, deixa eu aumentar de novo a fonte, que aí fica melhor para vocês verem aí, né, cadê você, settings, editor, font, então, vou aumentar para 14, deixa eu ver se fica bom assim, vou deixar em 14, vocês me falam se está dando para ver certinho aí depois no chat, quem quiser me dar um feedback, olha só, então, o que que ele fez, ele chamou aqui, ele criou esse objeto, um data class, aí ele criou vários, é, nomes aqui, base, cloud, scord, e aí, ele colocou em cima, o serialized name, isso é uma anotação, do gzone, tá, e ele coloca isso, de onde ele tirou esses nomes, ele tirou esses nomes, aqui, é, desse, desse daqui, tá vendo que aqui tem, ó, weather, weather, aqui tem main, tá vendo, wind, né, sis, então, tudo isso está aqui, tá, então, é a partir daqui que ele faz essa extração de objeto, o resto, por exemplo, são coisas simples, ó, tipo base, é, o que que é uma string, por exemplo, o que é uma string, é só o base, então, vamos ver o que que é esse base aqui, ó, é o que que ele está falando sobre, da onde que ele tirou isso, né, agora, por exemplo, o weather é um outro objeto, tá vendo, e aí, o objeto weather, ele tem aqui, ó, cadê você, é uma lista de weather, então, ele vem aqui, e ó, aí aqui dentro tem um monte de string, então, ele já criou tudo pra mim, cara, isso aqui eu acho coisa mais linda de Deus, sabe, você não precisa ficar lá, olha a API, cara, dá uma olhada, faz lá, nossa, é um saco, então, você vai aqui, faz isso, e seja feliz. Bom, tenho aqui tudo, agora eu preciso ir lá, e fazer, que quando eu clique no botão, eu vou enviar o nome da cidade, e do cara pra lá, se eu vou ter que consumir alguma coisa, eu tenho que criar da onde eu vou consumir, então, pra esse caso, nós vamos usar, vamos criar a classe que é a interface, então, botão direito aqui, new, Kotlin, eu vou criar uma interface, e vou chamar de Open Weather Interface, pode ser? Open Weather, deixa eu ver só, é Open Weather Interface, dar o nome é muito importante, não sei vocês, mas eu sou super, ah, vou dar que nome que eu vou dar, então, é muito importante isso daí, bom, o que que a gente tem aqui, então, nessa API, nessa interface, pediu pra aumentar a fonte pra 16, vamos aumentar a fonte pra 16, vamos lá, fonte 16, apply, beleza, olha só, aqui nessa interface, eu vou então criar, eu vou usar uma notação agora sim, do retrofit, eu tenho que falar que tipo de operação, eu estou fazendo, lembrando pessoal, sem aprofundar muito, a gente tem uma API de REST, o que que é o REST, ele é como se fosse um recurso, daí vem o nome REST, e aí, quando a gente usa toda a parte do HTTP, o último nome que está lá, é esse recurso que nós estamos acessando, tá, e aí, quando você quer pegar alguma coisa desse recurso, você usa o método GET, nesse caso da API Open Weather, eu não posso enviar dados pra eles, mas a gente precisa ter a sua API aí, de cadastro de fornecedor, por exemplo, sei lá, nesse caso, o seu, o seu, método pra inserir um usuário, um fornecedor, ele vai estar no mesmo endereço, teu API, o caminho da API vai ser o mesmo, tanto pra você pegar os dados de um fornecedor, como pra você colocar os dados de um fornecedor, o que muda é que na hora de você enviar um objeto, criar um, criar um, um novo fornecedor, você vai usar o PUT, e quando você vai atualizar, você vai usar o POST, tá, então tem essas, essas diferenças de, de API REST, se você não entendeu, não esquenta, o que te importa é saber agora, que nós vamos usar o método GET, que é pra poder pegar as informações, então eu vou colocar aqui, GET, tá, aí eu copiei isso, vamos copiar o endereço lá, da API, que é esse endereço aqui, ah, Neto, como que você sabe esse endereço, Neto, como que você tá fazendo, você apareceu com esse endereço aí, não, não apareceu do nada, olha só, aqui ele fala, ó, um exemplo de chamada, tá, então na hora que ele me fala o exemplo de chamada, ó, que tá aqui, eu tô vendo aqui, esse aqui é o domínio, então é o que a gente vai chamar de base URL, mais pra frente, e o que tem daqui, até antes da interrogação, é o que a gente chama de, é o caminho, tá, que eu vou fazer o GET, esse último aqui é o nosso recurso, no nosso caso o recurso é weather, tá, essa interrogação, tá dizendo que daqui pra frente começam os parâmetros, e nesse caso tá procurando uma cidade por um ID específico, ID 217, 2797, nós vamos usar essa chamada aqui, onde eu faço um Q de query, eu imagino, e você passa o nome da cidade, ou o nome da cidade, e o nome do país, que é exatamente essa query que a gente vai fazer, tá, então, é, a gente vai ter que bolar, fazer isso de um certo jeito aqui, pra que a gente transmita isso da maneira correta, combinado? é, então eu peguei daqui esses dados, eu falei de mostrar pra vocês no postman, né, aqui ó, esse carinha aqui, deixa eu puxar pra essa outra tela, esse cara aqui ó, ele, eu peguei, os dados daquela query, coloquei o header, coloquei em London, mas vamos mudar aqui, sei lá, vamos mudar para, eu estou em Americana, é, Brasil é BR, tá, esse APD é meu, é meu API Key, por favor, pessoa não use meu API Key, depois eu vou mandar o projeto sem API Key, vocês criam de vocês, por favor, e aí eu envio a consulta, e aqui ó, ele já me retorna, o, o corpo, ó, ele fala que tem algumas nuvens, deixa eu ver, tem, tem algumas nuvens, né, ele fala que a temperatura tá, 292, o que que é isso? É que se você não enviar nada, ele coloca a temperatura em Kelvin, então você tem que vir aqui ó, e colocar um assim ó, é isso aqui, aí você tem que pôr um Matrix, igual, Matrix, Matrix, igual, Units, igual o Matrix, Units, igual o Matrix, que é o sistema métrico, tá, aí você envia, aí agora nós temos, não deu certo, eu tô chamando pelo parâmetro certo, vamos ver aqui, só a venda do computador da AP, ó, isso que é legal, ó, Unit Formats, eu tenho que usar, a, Units aqui ó, eu tenho que usar Units, o que que eu devo ter feito de errado, vamos ver, tá, ah, eu pus um traço aqui antes ó, olha só hein, vamos dar um Ctrl V aqui, tá, olha só, então eu envio a request, agora, eu tenho uma temperatura em Celsius, ó, 19, fios com o 17, nem a pau, tá mais calor do que isso, mas tudo bem, enfim, ele fala qual o país, quando, que horário que o sol nasce, que hora que o sol se põe, qual que é o número da cidade, o código dessa cidade, né, e o ID dessa cidade, tá, então, eu tenho esses dados aqui, que eu testei num, 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 num software de API normal, tá, vamos voltar para o nosso, para o nosso código então, então aqui tá, tá isso, eu tenho que agora criar o método, eu vou criar uma função, que vai estar dentro disso, vai ser getCurrentWeatherByCity, então eu vou chamar isso para pegar os, os dados de uma cidade, né, vou, aí eu vou indicar para ele, qual que são os dados, que query que eu estou usando, é, que valores da query, né, o que que é a query? A query é aquilo que vocês viram aqui, ó, a partir da interrogação, isso aqui é chamado de query, no HTTP, tá, então tudo que vem depois da interrogação, é, é o que vai ser de query, então como eu tenho que customizar essa query, eu vou falar assim, tchau, a query, e eu estou falando do parâmetro que, tá, ela é, aí eu vou apetar na parte do copy, né, então é uma cidade, e é do tipo, string, tá, então eu vou fornecer uma cidade do tipo, outra coisa que eu vou também fazer aqui, eu vou colocar, a query, e vou colocar agora aqui, o app id, esse aqui é onde vai o, 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 o seu API key, ah, né, eu poderia fazer isso de uma outra forma, chamando como parâmetro padrão, alguma coisa assim, pode, põe num resource se você quiser, e usa como parâmetro padrão, não tem problema também, tá, é uma string, e aí, a última, né, é a nossa querida amiga, units, que vocês acabaram de ver, eu utilizando lá, porque eu quero sempre, assim, vamos supor que, eu posso pôr a opção no meu app, de mudar, como que eu quero, né, então eu posso vir aqui agora, usar a query, vou usar units, tá, vou chamar de units também aqui, e vai ser do tipo string, e eu quero fazer um valor padrão, que é metric, então dessa maneira, se você chamar o método, sem informar, qual, qual o sistema de unidades que você quer, por padrão, vai solicitar o metric, tá, e aí isso vai retornar um objeto, do próprio retrofeed, que é o call, tá, vocês estão vendo que tem do okHTP, tá, o, o ok, mas nesse caso nós vamos usar, é, o do retrofit, você vê que ele depende um do outro, então o call aqui, e essa chamada vai retornar o que? Aquele objetão, que encapsula tudo, que é o openWeatherResponse, beleza? Até aí, tranquilo, pessoal, então dessa maneira, esse cara aqui, tá me retornando, então essa função, né, ela tá me retornando, é, essa chamada do, call, openWeatherResponse, olha que coisa linda, hein, que coisa linda, agora, já vou colocar, Fabiano, onde eu, já vou mostrar onde eu coloquei o app ID, então beleza, então eu já coloquei as, já coloquei a permissão, dependências, criei o modelo de classes, criei a API, tá vendo que, porque você precisa criar o modelo de classes antes, porque eu tô usando ele aqui, eu tô usando qualquer classe aqui, então eu preciso já ter criado, é, essas classes antes, de eu começar a implementar de fato a minha API, tá bom, é, então vamos lá, agora, o que que eu vou fazer, eu vou usar, tá vendo, eu sempre confundo main com mainActivity, fecha você aqui, tá, aqui a gente pode fechar já, aqui a gente já pode fechar, olha só, eu vou ter que pegar, é, assim, existe um negócio chamado viewBinding hoje, tá, que é quando você faz o bind de uma view com a sua, com a sua, com a sua classe, e aí você não precisa ficar fazendo findViewById, eu sei disso, eu recomendo que você use, mas como nós temos várias pessoas que estão começando agora, eu vou fazer pelo método mais tradicional, digamos assim, né, mais, é, verboso, até para as pessoas entenderem o que está acontecendo, bom, e por falar em, em AppId e até a URL base, como que eu posso fazer isso, de uma maneira que eu não precise ficar usando toda hora o mesmo número, digitando número, eu quero reaproveitar se for preciso, no, no Java, a gente criaria um objeto estático, uma propriedade estática, aqui no Kotlin, existe um negocinho muito legal, chamado Companion Object, tá, e aí onde eu crio uma constante, é, que eu vou chamar, por exemplo, de Base URL, tá, aí eu vou copiar isso aqui, eu vou copiar, pá, 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 ah, Neto, você não colocou o tipo, porque o Kotlin, quando você faz uma atribuição direta, ele já sabe que tipo que é, você pode colocar o tipo? Pode, não faz diferença aqui nesse caso, tá, detalhe, essa barrinha aqui, essa barrinha aqui não pode faltar, tá bom, se não colocar vai dar pau no seu código, vamos de novo aqui, agora eu vou colocar também aqui, ó, o API key aqui, tá, então, como eu falei, por favor, senhoras e senhores, não utilizem o meu API key, vai lá e pega o seu próprio, é de graça, não custa nada, enfim, só para vocês também usarem aí, também, se todo mundo começar a usar, vai estourar o limite, aí você vai falar assim, nossa, né, tu não está funcionando o exemplo, não, é porque você não usou o seu próprio API key, então, beleza, agora, eu tenho que, dentro da minha classe, eu vou ter que referenciar, aqueles campos que o usuário vai preencher, né, então, vamos vir aqui, eu vou ter que pegar os valores, que o usuário vai preencher aqui e aqui, tem que pegar o clique desse negócio, e tem que ter a referência de todo mundo aqui, para eu poder atualizar com os valores, combinado? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que mapear esses caras aí, então, vamos lá, então, eu vou começar o seguinte, existe um negócio no Kotlin, que é o late-nit, o que que é o late-nit? Ó, tá vendo o que eu falei aqui, ó, ele já coloca aqui, sit-edit-text, ó, e ele já faz um edit-text, né, por isso que eu gosto de fazer isso, que eu vou conseguir lembrar e usar mais fácil, o late-nit é assim, no Kotlin, essa rapidão de falando sobre Kotlin, quando você usa val, é uma variável com escopo local, quando você usa var, ela é uma, desculpa, quando você usa var, ela, ela não pode, ela tem que ser inicializada, quando você usa val, ela pode mudar a instância dela, então, eu posso ir lá e atribuir um projeto novo, uma coisa nova, no caso do val, como eu, como eu vou instanciar isso em algum momento, não agora, eu uso esse late-nit aí, ou seja, eu vou inicializar depois, aí a mesma coisa, eu vou fazer pro, pro country, country, edit-text, a mesma coisa, eu vou fazer, aí, pro city, value, edit-text, tá, vou fazer a mesma coisa, pro, weather, weather, value, edit-text, vou fazer a mesma coisa, para o, temperature, value, edit-text, e por fim, var, feels like, value, edit-text, beleza, então assim, é um saco fazer isso, no máximo, você tem uma tela super complexa, você não precisa mais fazer isso, mas eu quero deixar isso mais verboso, propositalmente, tá bom, antes que o pessoal venha no, venha no, no Gmail, né, você fez o negócio errado, não, não tá errado, só é, só é feio, pra caramba, mas vamos lá, agora, eu tenho que, fazer o que, eu tenho que ligar, a view que tá lá, com a variável que tá aqui, então, eu vou usar aqui, text view, é verdade, aqui é text view, é value text view, muito obrigado, deixa eu só conferir, agora eu fiquei em dúvida, value text view, é, não sei porque eu usei de text, tá vendo, ia dar pau, ia dar pau, text view, mais a mesma coisa aqui, text view, muito obrigado aí, o Matheus, por ter me atentado para isso, por isso que é bom fazer, aqui não é pair programming, aqui é group programming, estamos todo mundo programando junto aqui, value text view, e aqui no final, value text view, pronto, pronto, muito obrigado aí, quem, quem me lembrou, o Matheus, então beleza, então eu vou fazer isso, então agora a gente vai fazer, é, o básico, né, que é fazer o find, o find view by id, desses caras aqui, então vamos lá, eu vou copiar, pessoal, eu tenho isso pronto, porque eu sou preguiçoso, tá, porque se não, eu vou ficar digitando, vocês vão ficar de saco cheio de ver eu digitando aqui, tá, outro C, então pronto, então estou fazendo agora o find view by id, né, agora, temos que fazer a questão, o Fábio deu uma dica aqui do Android Studio, eu preciso me acostumar, eu estou mais acostumado com o Eclipse, que eu fazia essas coisas, o Android Studio, eu ainda, apesar de estar mexendo com ele há anos, eu sou meio, sou meio velho, velho, olha só, vamos lá, tem um botão, né, que a gente tem que fazer também, que assim que eu clicar no botão, eu tenho que chamar a paradinha lá, eu vou pegar o button, vou fazer igual eu fiz ontem, né, find view by id, r.id. acho que é button mesmo que eu chamei, e aí eu faço o button, um ponto set, um click listener, e aí aqui eu dou um, eu dou um, um click listener, view.onclick listener, isso, e aqui eu vou chamar o método getWeather, só isso, não vou fazer nada demais, vamos lá criar esse método, e está aqui, bom, agora, agora estamos onde começa a pegar a bagaça, então, a primeira coisa que a gente vai consumir a API, não sei se vocês lembram do que eu falei, é criar uma instância do retrofit, mais uma vez, eu vou lembrar o que eu falei lá, caso você não estava online, não é o que eu falei, eu vou fazer dentro do mesmo método, porque isso é a única coisa que esse app vai fazer, se você, possivelmente você tem múltiplos pontos de consumo, de request, essas coisas, não coloque, toda vez que você chama o método, você instancia o retrofit, faz o build do retrofit de novo, tá, você pode reaproveitar essa instância, claro, cuidado, com, por exemplo, questão de memory leak, qualquer coisa, você pode deixar isso dentro do escopo da activity, por exemplo, usar o life cycle, de acordo com o ciclo de vida, você seta, ou deixa nulo, alguma coisa assim, e aí o pessoal, os fragmentos usam o mesmo, tá, então você pode fazer esse tipo de coisa aí, tá bom, então nesse caso aqui, eu vou fazer o que, eu vou criar uma variável, vou chamar de retrofit mesmo, tá, aí vamos usar o retrofit.b, builder, que é o builder próprio dele, ponto, e aí a primeira coisa é configurar a base URL, tá, então a base URL, aquela lá em cima, você vai lá em cima fazer o base URL, o Victor falou sobre utilizar o, ao invés do late-nit, pode usar o by-lase, também, também o, o Victor, é que eu quase sempre esqueço, essas coisas mais, é, diferentes do Kotlin, ainda tô mudando meu mindset de Java pra Kotlin, são 20 anos de Java, mas obrigado pela, pela lembrança aí, vamos lá, o base URL, depois que eu faço o base URL, uma coisa que eu posso fazer, é definir, então agora, quem que vai ser a minha, converter factory, é aqui que ele vai, eu vou falar pra ele assim, ó, é pra você usar, é, o, o, o JSON lá, que eu quero que você utilize ele, e como que ele vai utilizar ele, eu vou fornecer uma instância, então eu vou pegar um, um JSON, e vou fornecer esse JSON pra ele, tá, então tem o JSON converter factory, tá vendo só, ponto, create, então olha só, eu tô fazendo pra ele criar, esse cara aí, e aí eu dou o ponto build, e ele gerou, a instância desse cara pra mim, beleza? agora a gente precisa pegar o serviço, que a gente vai chamar, que no caso, lembra que eu criei a interface, aquilo que é o serviço que eles falam, então val, vou chamar de service mesmo, que eu não sou criativo, val service, ou retrofit, ponto create, tá, nesse caso, o que que eu vou criar? Vou usar a open weather interface, e vou passar o class ponto java, então é pra criar uma, um, um service a partir dessa interface aqui, tô falando pra ele, e aí, com essa, interface, eu posso chamar, a API, né, então eu faço um service ponto, aí ele vai me dar, lá, daquela interface que eu criei, que é o get current weather by city, olha que legal, aqui, que que eu vou passar, eu vou pegar o nome da cidade, que tá lá, atenção, o que eu vou fazer aqui, não é ideal você fazer, tá, você pode dar, alguns tipos de, é o ideal que você trate, tudo certinho, eu vou fazer só, city de text ponto, text ponto, to string, tá, é, nesse caso aqui, não é, o normal não é fazer isso, tá, pessoal, só pra deixar mais curto aqui o código, pra gente poder fazer mais, mais rapidão, e aí, aqui, eu vou usar, o API key, que eu tinha usado lá, cabe até na mesma linha aqui, beleza, beleza, agora, eu tenho que fazer essa chamada, colocar ela numa lista, pra ela ser, executada pelo retrofit, e tenho que fornecer um método como callback, tá, mais uma vez, aqui eu poderia ter, por exemplo, como o Kotlin passa função como referência, eu poderia ter uma função, e passar a função direta aqui, mas, é, eu vou fazer uma implementação direta mesmo aqui, e aí, nesse caso, eu vou fazer o, o objeto aqui, né, que vai ser, do tipo, callback, e aí, o tipo é da open weather response, então, eu faço open weather response, tá, dessa maneira aqui, eu tenho agora, a minha, a minha, meu objeto de callback, óbvio, ele tá pedindo aqui, pra você implementar os métodos, então, você implementa os membros, pode até selecionar os dois, faz isso aqui, e aí, na falha, aí, só pra não ficar, ter alguma coisinha do que mostrar, eu vou colocar isso aqui, tá, então, dentro do response, eu vou colocar, desculpa, esse aqui é dentro do failure, vou colocar isso aqui, agora, dentro do response, é que a gente vai ter que trabalhar, então, por que que tá acontecendo isso? Esse método aqui, onfailory, como vocês podem imaginar, ele é chamado, caso de algum problema na comunicação com a API, tá, então, você pode ir lá e chamar isso também, e ver o que aconteceu, ver o seu log, e tudo mais, aí, eu só faço um toast, toast, aquele negocinho que aparece rapidinho na tela e sai, tá, só pra, só pra falar que deu erro, agora, vamos para o onresponse, que é onde a gente vai fazer a brincadeira, porque é aqui que chegou o, a gente sabe que chegou a resposta da API aqui, né, então, vamos lá, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma, uma variável que eu vou chamar de response weather, que é o clima que veio, né, e aí eu vou pegar a resposta, ah, não, peraí, vamos fazer uma coisa antes, a gente não sabe se deu algum problema na API, assim, porque, o que que acontece? Eu posso ter dado algum erro, mas a requisição retorna 200, tá, é, o que que a requisição retorna 200, você está falando o que? Você está falando dos códigos HTTP, tá, então, quando dá erro, não é porque simplesmente deu um erro na chamada da API, talvez, mas porque talvez você apontou para um recurso que não é, não existe mais, enfim, alguma coisa desse tipo, então, mesmo que você recebeu uma resposta, você precisa saber se essa resposta é uma resposta válida, que seria a resposta com o código 200, então, você faz o que? if response, ele foi igual, ponto code, aí a gente tem que pôr aqui, porque ele pode ser nulo, if o code foi igual a 200, ou você pode usar isuxifull também, também vai funcionar, tá bom? Aí eu tenho aqui, agora sim eu posso fazer, val, response weather, recebe response, ponto, body, também colocar aqui o, o label identifier aqui, tá? Então, coloquei isso aqui, qual que eu preciso fazer agora? Eu preciso atualizar aqueles campos de valor, então, eu vou aqui, city, value, text, view, ponto, text, vai receber o que? o response weather, que é o objeto que veio, ponto, aí ele me dá tudo o coisa, toda a descrição, ponto name, o name, se a gente lembrar lá do coisa, vamos abrir aqui no post, ótimo, o name, ó, é o nome da cidade, tá? Então, nesse caso, eu quero colocar o nome da cidade lá, e eu quero colocar entre aspas, depois no de baixo, eu vou mostrar para vocês, eu quero colocar assim, como está o clima, e entre parênteses, uma descrição melhor, que é isso aqui, ó, que é o main, e o description, dentro de weather, vocês já vão ver já, então, name, tá ótimo, city value, text view, ponto, não, desculpa, weather value text view, ponto, aqui, é, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar, eu não tenho que ficar tirando, então, vai ser, response weather, aí eu vou pegar isso, dentro do weather, como ele é uma lista, eu vou pegar da posição zero, e aí o main, era o nome daquilo lá, aí eu vou pôr, entre parênteses, aí eu vou de novo, abrir aqui, e vou colocar a mesma coisa, praticamente, response weather, ponto, weather, na posição zero, eu vou colocar, é, agora o description, aí eu fecho, o parêntese aqui, tá, então, só para ficar mais bonitinho, formatado, é, vamos lá, agora eu vou também, tem a temperatura, ponto, text, ele vai fornecer o que, ele vai ser assim, ó, a, response weather, ponto, main, ponto, temp, certo, e aqui coloco o grau Celsius, eu não vou colocar o grau aqui, porque eu tô com preguiça de procurar o, o unicode dele, e aqui o, o feels like, né, que é a temposensação térmica, eu vou colocar, ponto, e vou colocar a mesma coisa que eu tinha feito ali, response weather, ponto main, ponto feels like, tá, e aí eu ponho em C, Celsius, pronto, é, criei isso aí, aí para testar, pessoal, eu vou usar, o emulador, eu atualizei agora há pouco, que eu não sei se tá muito estável, então, para não sobrecarregar muito, eu vou conectar aqui na reunião, com o meu, com o meu telefone, e aí, a gente, eu vou demonstrar no meu telefone, tá, não conectar o ódio, desligar meu vídeo, ok, então, estamos, aqui agora, então, beleza, olha só, eu vou compartilhar a minha tela, ah, Neto, deixa eu parar de compartilhar aqui, ok, então vamos compartilhar, vocês estão vendo a minha cara bonita, aí, Advanced Sharing, só para, All Participants, quem sabe faz ao vivo aqui, estou fazendo negócio aqui na, na, na mãe aqui, tela, então, aí, vocês estão vendo agora, a minha telinha, tá bom, vocês estão vendo aí, o meu, 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 eu vou, estou vendo os aplicativos que eu uso aí, tudo mais, vamos lá, agora, iniciar isso, então, eu vou lá no Android Studio, vou mandar rodar, aqui no meu Pixel 2, agora, tenham paciência, porque o Gradle está, abrindo, eu até tinha já instalado aqui, que eu tinha testado, né, a interface que vocês vão ver, vai ser, vai ser essa aqui, tá, então, ele vai deixar, tá, 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 deixa ele abrir aqui, enquanto isso, o Gradle está indo, então, vocês podem ver aqui, que tem o nome, estava com aquele name lá, por isso que eu tirei, era que vocês viram que eu abri, aí, o URL, mas, tá vendo aqui, ó, eu tenho, então, a cidade, tem temperatura, sensação térmica, nada muito complexo aí, tá, é isso que é como vai ficar, agora, está instalando, vai começar a versão nova, olha só, já veio sem o name, vamos pesquisar, em, vamos falar, pensar numa cidade, agora, que você queria estar, talvez, aonde, em Ubatuba, indo para a praia, saindo da, saindo da, como fala, da, da reclusão, é da quarentena, né, vamos fazer, então, vamos pesquisar aqui, olha, deu um format exception, olha que beleza, London, UK, ele deu um erro, que bonito, sabe por que eu falei, que ele tinha feito isso, ai, ai, deixa eu só ver aqui, no logcat, por que que ele fez isso, o que que ele deu de erro, o que que ele deu de erro, é pior que ele não está dando nenhum erro aqui não, está falando que tem um erro na API deles, olha só que interessante, vamos tentar de novo aqui, será que eu fiz alguma coisa, deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, vou mostrar aqui, ele está falando que teve um erro na chuva, só se eu coloquei alguma coisa errada, na hora de chamar aqui, API weather está certo, API weather map, os deuses do ao vivo, não me perdoaram, tá, deixa eu só ver se eu falto, errei alguma coisa da, da interface, talvez, que, API d, units, o header está aqui com, interrogação, vamos, deixa eu só tentar ir novamente, para ver o que que está acontecendo, um erro de number, format, acession na coordenada, 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 ah, ele está usando o int, olha só, ele está usando o double, ele está usando o int, vamos de novo aqui, porque, é, como eu peguei isso, né, eu deveria ter mexido lá, é, desculpem, eu tinha que ter mexido lá na, na configuração, colocado que era para ser double, ele girava automaticamente, bom, eu acho que agora, deixa eu compartilhar de novo a tela, então, vamos lá, na cidade, vamos colocar, Ubatuba de novo, só para mostrar que, teoricamente, está funcionando, pesquisar, a isso, olha aí, que coisa linda, Ubatuba, está uma chuva, ah, aqui está chovendo em Ubatuba, né, a temperatura está 22 graus, sensação térmica de 23 graus, tá, então, aí, a conectividadezinha simples, é, nada muito, muito complicado, aí para vocês, tá, nada muito, fora do normal, tá, então, só, vamos recapitular aqui, o que que a gente fez, então, primeiro a gente, né, eu defini esse companion object, que ele é o, o objeto, ele é o objeto, como se fosse estático, vamos falar assim, quem vem do Java aí, com esses dados, mais uma vez, não, é o melhor lugar, não é, não faça desse jeito, tá, criei aqui, mas como já tinham lembrado, né, como o Victor falou, eu poderia usar um bylaser também, não tem problema, aí no onCreate, eu vou ter que, eu vou fazer o todo o bind da interface, tá bom, depois eu vou definir o clistener, aí eu faço a instância do retrofit, pego a interface, faço a chamada, e aí eu coloco na fila essa chamada, e trato no onResponse, tá, e aí aqui eu fiz as coisas aqui, beleza, se você tiver, por exemplo, uma coisa que eu quero fazer, é, se eu for fazer isso, sei lá, na live de, de, na live que eu quero fazer, que é de live data, e de room, por exemplo, a gente não precisaria fazer isso aqui, a gente definiria que naquela view, ele pega de tal informação de um repositório, por exemplo, aquilo vai atualizar, mas isso aí, é assunto para uma outra live, tá, o Jefferson Arantes perguntou, se eu for criar as classes da mão, eu vou criar todos os atributos do objeto, ou apenas os que eu vou utilizar, não, você pode só, ó, o Vinícius chegou, tá falando de Batuba, ó, Vinícius, confirma, tá chovendo aí, eu fiz o teste da API aqui, falou que tá chovendo aí, tá chovendo aí, aqui não tá chovendo, e, mas você pode fazer só dos campos da API que você quiser, tá, você não precisa fazer da API inteira, não, senão você vai perder muito tempo, beleza, meu pessoal, meu povo, olha só, vamos voltar aqui para os nossos slides, que já deu uma hora, cara, esse tempo passa correndo, velho, o tempo passa voando, vamos falar de service, para não deixar muito longo esse negócio aqui, tá, o service, então, ele é um componente chave também do sistema, é um dos que formam ali os pilares do sistema, tá, e ele é usado principalmente para execução de aplicações, de tarefas, né, de mais longo tempo, longo prazo, e que precisam ficar rodando muito tempo, precisam fazer alguma coisa separada ali, tá, e geralmente eles continuam funcionando, mesmo que o usuário saia do app que inicializou o serviço, a gente vai ver daqui a pouquinho, mais ou menos como é isso aí, tá, ele também tem, por ele ser um, 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 um componente, um módulo do sistema Android, também tem que estar dentro do manifesto, tá, então você tem que ir lá, adicionar ele no manifesto e tal, e, para que você possa especificar que ele funciona, aí, vamos lá, você tem alguns tipos de serviço, tá, o tipo de serviço que a gente tem hoje, que é o mais usado, é o foreground service, sabe quando você está usando alguma coisa, sei lá, deixa eu ver um app que eu estou usando aqui agora, que está mostrando isso, só para eu pensar aqui, sei lá, todo mundo deve usar o WhatsApp aí, né, o WhatsApp web, e aí, sabe quando fica mostrando lá que o WhatsApp web está conectado, ou se tem uma coisa que fica rodando lá, é esse tipo de coisa, o player de música também, exatamente, por quê? porque ele está executando uma tarefa, que o usuário tem que saber que ele está executando uma tarefa, tá, então, por isso que ele vai para esse foreground service, tá, aí, existe os serviços de background, que rodam em segundo plano, aí, pessoal, eu queria aproveitar, para fazer uma distinção, entre rodar em segundo plano, e estar em uma outra thread, tá, tudo, tudo que você inicializa no aplicativo Android, por padrão, vai rodar na mesma main thread, na mesma thread, thread que desenha a interface, então, assim, mesmo que estiver fazendo um service, e aí, você vai, colocar, ele, fazendo alguma coisa, indo na internet, buscando os tweets, alguma coisa assim, buscando o dado do clima, você tem que criar também uma outra thread, para colocar essa comunicação lá, tá, é no caso do, do retrofit, ele já cria isso para você, mas se você fosse, sei lá, consultar o banco de dados, aí você cria uma outra thread para fazer isso, tá, porque ele não é uma thread separada, tá, vamos lá, hoje eu só respondo mais no final, beleza, vamos lá, e aí você tem o bound, o bound é quando você tem, a partir de uma activity, a partir de alguma coisa, você pode fazer uma vinculação, essa palavra é terrível traduzir, é bind em inglês, bound é, fala, olha lá, tem que ver os 33 praias, o Vinícius falando ainda, de não estar chovendo o Batuba, então, olha só, você tem o bound, o termo em inglês é bind, quando você vincula, então assim, é quando você, é, começa aquela comunicação, e, e você está compartilhando alguma interface, eu vou explicar um pouquinho para que serve isso, exatamente, os services, eles tem basicamente a mesma estrutura, é, e aí, olha só que bacana, quando você tem o on start command, é a forma como que o, o sistema vai chamar, o seu, o seu, o seu serviço, então, lá na activity, num broadcast, a gente vai chamar ele de, por exemplo, start service, né, esse, igual a gente fez o start activity ontem, você vai fazer o start service, quando você faz o start service, ele vai chamar o on start command, tá, então, sempre que você chamar o start service, ele vai chamar o on start command, então, ali é onde você vai fazer o código, que vai ser executado mesmo, do seu serviço, o on bind, é quando ele faz a vinculação, ele faz o binding desse cara, o que que muda nesse caso, ele vai ter que retornar uma interface, porque o outro, ele tem, o outro, quem tiver comunicando, vai ter que usar uma interface de serviço, um iBinder, para se comunicar, por isso que é meio chato usar o bind, são pouquíssimos casos, geralmente, só quando você está fazendo um serviço, que ele é compartilhado entre vários apps, ou está disponível para outros apps, você quer fazer comunicação inter processo, que você usa o on bind, tá, então, assim, talvez para a maioria de vocês, agora, acho que isso nem é muito interessante, se aprofundar muito nisso, eu ficaria focado mais no foreground service lá, e aí tem o onCreate, que pelo nome você já imagina, ele é chamado só na criação, então, quando o service é criado pela primeira vez, ele vai chamar isso antes do onStart, ou do onBind, tá, e se ele já estiver rodando, e alguém chamar de novo, alguma coisa assim, ele não executa o onCreate, tá bom, e o onDestroy, como o nome já diz aí, é para quando vai destruir o serviço, tá, esse aqui é o ciclo de vida, então, basicamente, o que muda de um para o outro, é quando eu tenho o bind, ele passa pelo onBind, na criação ele passa pelo onUnBind, também, tá, e aqui ele só vai para o onDestroy direto, e aqui você tem que parar esse cara aqui, e ele vai remover, então, assim, nisso aqui, nesse momento, está rodando o seu código, e mais uma vez, se você quer usar multi-thread, você vai ter que criar a sua worker thread aqui, tá, você não vai confiar que isso está fazendo, você não vai tomar uma exceção, ou vai perder desempenho, tá, é muito comum ver algumas cagadas aí nessa parte. Sobre as limitações de background, gente, isso é uma coisa que o Android vem mudando muito recentemente, e vem cada vez mais restrito isso, porque, por exemplo, havia muitas reclamações de que, aplicativos deixavam os serviços rodando, e pegavam dados do usuário, pegavam algumas coisas assim, e isso pegava localização, um monte de coisa, isso não pode ser feito mais, tá, então, depois que o app entra em idle, ele é, ele é finalizado esse processo, tudo que tem dele, inclusive service, que estão rodando, então, por exemplo, o que que é entrar em idle? Então, sei lá, você saiu do aplicativo, tá, você parou de usar, e está usando outra coisa, estava vendo, você estava lá usando o seu aplicativo, como se fosse assistir um filme no Netflix, sei lá, aí, daqui a um tempo, opa, você deixou o telefone ali, ele vai desligar a tela, a hora que ele dá um certo tempo, ali do sistema, ele vai entrar em idle, e aí, se tiver algum serviço rodando, ele vai ser parado, vai ser chamado stop self, dele, tá, então, se você estiver confiando nisso, para ir buscar alguma informação, ele vai quebrar, ele vai parar de funcionar, em alguns casos, durante, uma certa janela de tempo, ali, quando a gente vai fazer algumas coisinhas, ele vai ficar numa lista autorizada, e não vai ser encerrado, quais são essas exceções? Quando está tratando uma mensagem, né, um push, do Firebase Cloud Message, que é o nosso, como se fosse uma notificação, quando está tratando um broadcast, de sistema, tipo SMS, ligação, uma mensagem, está executando uma penha de intente, de uma notificação, então, você puxou a notificação, porque aquele app entrou, foi para trás, e talvez pode entrar em idle, mas você vai clicar lá, ou o seguinte, seu app já saiu do ar faz tempo, e ficou a notificação lá, aí você clica para ir para o app, ele abre isso, então ele vem de uma penha de intente, e para quando você está usando VPN e service, mas é para quem desenvolve VPN, isso aqui, então, assim, se você precisa, e não sei se vocês perceberam já, quando você vai usar, quando você vai pedir para usar GPS, você não pode mais usar no background service, porque se você estiver usando no background service, você vai ser removido de lá, e você não vai poder gravar a localização, então você tem que fazer um foreground service, que vai puxar, dos dados do provider, e vai fornecer para o seu app, então é muito interessante vocês tentarem ao máximo evitar usar background services de forma desnecessária, para onde você vai usar a background service, por exemplo, se você quiser fazer uma sincronização, um work manager, tem um negócio chamado work manager, que você pode agendar tarefas, você pensa, ah, Nat, eu quero fazer uma, eu quero ir configurar para buscar tweets novos a cada um minuto, sei lá, você pode usar um negócio chamado work manager, que eu não vou falar aqui, porque ele é mais complexo, é um pouquinho mais avançado para hoje, esse work manager, ele permite que você, agende execuções de tarefas, então eu posso agendar de dois em dois minutos fazer tal coisa, posso agendar várias formas, dar uma curadinha para o work manager, vocês vão ver que é melhor do que você usar um background que dá um sleep, sabe, eu já vi cada coisa que vocês cairiam de costas aí, né, e tem um negocinho muito da hora, muito bacana, que é o chamado intent service, que ele automaticamente, ele cria uma thread nova, então quando você usa esse tipo de serviço, ele já cria uma thread nova, e ele é ideal para quando você precisa tratar uma requisição por vez, então imagina que o seu app, a pessoa possa fazer múltiplas requisições, sei lá, imagina que você está fazendo um app de apostas, e aí você precisa garantir que você só envia uma aposta por vez, de repente ele pode enviar alguma coisa e mandar outra por cima, e aquilo, sei lá, dá um bug no negócio, então você precisa tratar uma por vez, quando você precisa tratar uma request por vez, você vai implementar um intent service, que aí você vai ter que implementar um método chamado onHandleIntent, e o próprio sistema, o próprio Android, vai se encarregar de tomar conta, com implementações padrão, né, tomar conta do onStartCommand, para que quando chega uma nova requisição, ele bota nessa fila dele, e só quando você terminar o handle intent, ele dá uma nova, para você tratar de nova requisição. Também é muito interessante, se você quiser, se você tiver um local, onde você faz muita consumo de API, e você quer, talvez, minimizar o consumo de bateria, ou até o consumo de dados, você pode fazer isso, através de uma random intent, para tratar as respostas que chegam, quando você faz um webhook, alguma coisa assim, então assim, mas não é muito recomendado, geralmente é mais para processamentos de requisições, de parts, também você pode fazer por aí, tudo mais, é bem legal, ele já fornece uma thread nova, e o negócio vai rápido, é super legal. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a aula 4, o serviço que eu falei, eu não vou entrar muito em detalhe, eu vou fazer isso na live do Chess Clock, nós vamos implementar um foreground service, para ele cuidar do tempo do relógio, e um background service, para ele enviar os dados, depois da partida, por exemplo, amanhã na aula 5, o que nós vamos fazer? Eu vou basicamente pegar um, vou pegar um app desse aqui, vou pegar esse do Hopinweather aí, eu vou gerar, eu vou lá no console, vou criar lá, toda a parte de mostrar, onde que você vai fazer uma versão nova, vou gerar o APK, o ABB, que é o pacote de distribuição, no Android Studio, aí eu vou entrar lá no console, vou fazer upload, vou fazer o listing da coisa, e vou publicar na loja, e aí vocês vão acompanhar esse processo, do começo ao fim, de como publicar o seu aplicativo lá, e aí vamos falar um pouquinho, sobre como você pode atingir mais usuários, ganhar tráfego, alguma coisa assim, tá bom? Pessoal, já demos uma hora e 15 aí, de transmissão, alguém quer fazer uma pergunta? O Gilson perguntou, tinha perguntado, se eu vou ensinar algo, sobre padrão de projeto? Ô Gilson, como a ideia aqui era dar, era uma intensivão, mais de introdução, até para as pessoas, eu não vou falar especificamente, de padrões de projeto, o que eu vou fazer, é falar dos padrões, com o jetpack, então por exemplo, eu estou programando já, para sem ser na próxima vez, na outra, fazer uma live, que vai ter, como que você implementa o MVVM, por exemplo, Model View, View Model, lá, né? Ou View Model só, e aí, usando o View Model, a gente vai falar um pouquinho, sobre os padrões de projeto, pode falar um pouquinho também, do Clean Architecture, tá? Mas nesse momento, não daria para fazer isso. O Vitor perguntou aqui, fazer um aplicativo de relógio, seria legal para aprender a usar services? Sim, Matheus, seria bem legal, mas na verdade, você vai usar mais o Work Manager, tá? Não sei se você queira fazer, alguma coisa mais, um cronômetro, despertador, você faria um Work Manager, mas para cronômetro, alguma coisa assim, você pode fazer, usar services sim, que legal. O Vitor perguntou, se eu implementar, se eu implementar uma função para enviar localização em tempo, em tempo, mesmo quando o app não estiver executando, qual o tipo de service é o mais indicado? Você vai ter que fazer isso pelo foreground service, porque, ainda mais você está mexendo com localização, o usuário precisa saber que você está transmitindo os dados dele, tá? Então, se você colocar isso no background service, ele vai cair, você não vai conseguir pegar esses dados, tá? Então, tem que ser no foreground service. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Como que vocês estão aí? Enquanto chegam as perguntas, só lembrando, se você está assistindo, não deu like, dá o like aí no vídeo, vai me ajudar para o canal crescer, está crescendo, eu preciso da sua ajuda. Lembra também, eu vou, a semana que vem, volta o podcast, o Fala Neto também, que é um vídeo, né? Então, ele sai podcast, sai vídeo, então você escuta como você, você assiste como você preferir, tá bom? E amanhã nós vamos fazer, então, a nossa live final, a nossa live de publicação do app, tá? E aí eu espero que vocês, pelo menos, tenham entendido como você consegue usar, criar um aplicativo Android mesmo, seja o mais simples possível, ou que isso aqui sirva de base para você aprofundar os seus estudos, né? E aí fazer vários apps Android legais aí, tá bom? O Gilson falando padrão de projeto, eu vou fazer, eu vou fazer sim a live, eu vou fazer ela ligada junto com outras lives, tá? Eu queria fazer um app que pega os acelerômetros e salva num banco, mesmo com o celular bloqueado, qual o tipo de service? Também tem que ser um foreground, tá? Enquanto o app não estiver funcionando, tem que ser um foreground. Quando o app está funcionando, você pode fazer um service normal em background, tá? Mas se você quer fazer isso quando o app não está funcionando, você faz por um foreground. Qual tipo de service é mais indicado quando eu preciso iniciar um processo de boot do dispositivo? Na verdade, você vai ter que ou escutar por um broadcast, que é o on-boot completed lá, se não me engano, aí esse broadcast, ele vai iniciar um serviço. Aí depende do que você vai fazer nesse service. Aí ele vai ter que ser ou um foreground, ou ele poderia ser um background, só alguma coisinha mais rápida lá, tá? O Igor Matos, você tem no Spotify? Tem? Tem no Spotify, Google, Apple, Pocket Cast, ou você pode ir no site, falaneto.com, tá? Falaneto.com, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela paciência, pelas perguntas, pela participação, até pela participação de convidados especiais. O Vinicião apareceu aí. Fico muito feliz aí com todo mundo mantendo o ritmo aí. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.